Você me acha sem vergonha Você revira na internet e controla os meus passos Por mais que eu tente te mostrar todo o amor que sinto Você não acredita que homem assim não tem Pode procurar, não vai encontrar Pode procurar, vai parar aqui Sabe meu talento, mas não dá o braço a torcer Vou te vencer Pode procurar, não vai encontrar Pode procurar, vai parar aqui Agora eu entendi o porquê que não quer se entregar Tá com medo de se apaixonar Deixa eu te acalmar Olha nos meus olhos, deixa o amor por mim falar Tô apaixonado e faço tudo pra provar Pode acreditar, eu vou te amar pra vida inteira Mesmo que não acreditar Procure, não vai encontrar O amor igual ao meu Não vai encontrar Pode procurar, vai parar aqui Sabe meu talento, mas não dá o braço a torcer Vou te vencer Pode procurar, não vai encontrar Pode procurar, vai parar aqui Agora eu entendi o porquê que não quer se entregar Tá com medo de se apaixonar Você me acha sem vergonha, um cara de pau Sai por aí falando que homem é tudo igual Mas todo mundo vê o jeito que te dou carinho Sou seu leiozinho, não tem pra ninguém Você me diz que tá de ouro em tudo que eu faço Você revina na internet e controla os meus fatos Por mais que eu tente te mostrar todo o amor que sinto Você não acredita que homem assim não tem Pode procurar, não vai parar Pode procurar, vai parar aqui Agora eu entendi o porquê que não quer se entregar Tá com medo de se apaixonar Deixa eu te acalmar Olha nos meus olhos, deixa o amor por mim falar Tô apaixonado e faço tudo pra provar Pode acreditar, eu vou te amar pra vida inteira Mesmo que não acreditar Procure, não vai encontrar Um amor igual ao meu Pode procurar, não vai encontrar Não vai encontrar Pode procurar, pode procurar Pode procurar Pode procurar Pode procurar Delícia!